Oi, gente! Você sabe transformar fração em decimal e decimal em porcentagem? E você sabe fazer o inverso disso tudo? Se você não sabe, você está no lugar correto. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Gis e nessa aula eu vou explicar a transformação de fração em número decimal, decimal em porcentagem e vice-versa. Então, você tem dúvidas e quer aprender? Vem comigo! É muito importante você saber como que se transforma um número fracionário em um número decimal. Porque em vários exercícios por aí que nós trabalhamos, exige essa transformação, certo? Então, eu vou ensinar você hoje. Mas antes disso, eu vou pedir duas coisas para você. Se inscreve no canal da Gis caso você não seja inscrito ainda e deixa um joinha aí para mim, ok? Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar uma fração, que é um número fracionário, em um decimal, tá? Só lembrando que aqui nós estamos trabalhando com um decimal exato, tá? Agora, caso você queira saber como que se faz com um decimal que não é exato, que são as dízimas periódicas, tá? Eu convido você a assistir a aula que eu vou deixar aqui no card, tá bom? Que lá está explicadinho para você como que se faz dízima em fração geratriz, tá bom? Então, como que faz, Gis do Céu? Eu tenho aqui a fração 3 quartos. Como que eu transformo isso em decimal? A maioria dos alunos pensa que eu tenho que dividir o maior número pelo menor número. E não é assim, gente. A regra é, divida o numerador pelo denominador, independente quem é o maior, tá? Então, não precisa pensar errado assim, igual a maioria pensa, tá? Então, quem que é o numerador? Você se lembra quem é o numerador de uma fração? Numerador é o número que está em cima, tá bom? E o denominador é o número que está debaixo. Pensa assim, ó, debaixo, tá? Então, o numerador é esse e o denominador é o 4. Logo, para eu transformar essa fração 3 quartos num número decimal, basta eu dividir 3 por 4. Então, aqui, ó, dividindo aqui 3 por 4, ó, olha o que vai acontecer. 3 é menor que 4. Então, é por esse motivo que a maioria dos alunos pensa que tem que sempre dividir, pegar o maior por aqui e o menor por aqui. Mas você não vai errar mais isso, tá bom? Você entendeu agora, né? Sempre o numerador pelo denominador. 3 é menor que 4. O que eu tenho que fazer? Então, eu coloco aquele 0 aqui e um 0 aqui no dividendo. Não era isso que eu tinha que fazer? Por que mesmo que se faz isso? Se você perdeu a aula da Giz, na qual eu expliquei detalhadamente a divisão com números decimais, eu convido você a assistir a esta aula, que eu também vou deixar aqui para você, ok? Então, agora ficou 30 dividido em 4. 30 dividido em 4 são 7 vezes. 7 vezes 4 são 28. E aqui sobram 2, certo? Aí, agora, como eu já tenho a vírgula aqui, eu vou colocar um 0 aqui nesse resto. Então, agora eu tenho 5 vezes. 5 vezes 4 são 20 e sobra resto 0. Logo, 3 quartos, que é a nossa fração, é a mesma coisa que o número decimal, 0,75. Ou poderia falar corretamente, né? 0,75 centésimos, certo? Essa daqui, gente, 12 quintos. O que nós vamos fazer mesmo? Dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 12 por 5. Ó, 12 eu vou dividir por 5, tá? 12 dá para dividir por 5, né? Dá 2 vezes. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 5 são 10. E sobram 2. E agora? O resto ficou menor, né? Aí, eu tenho essas duas unidades, eu vou transformar em 20 décimos. Coloco um 0 aqui. E aqui vai uma vírgula, né? E aí, são 4 vezes. 4 vezes 5 são 20. Com o resto, 0. Então, logo, a minha fração 12 quintos é equivalente ao decimal 2,4. E 2,4 eu leio, né? A forma correta de se ler é 2 inteiros e 4 décimos. Lembre-se, gente, quando temos duas casas à direita da vírgula, são centésimos. Quando eu tenho uma casa à direita da vírgula, nós temos décimos, tá bom? Olha esse outro aqui. 7, 20 avos. Então, esta é a fração. Para eu transformar em decimal, então, eu vou dividir 7 por 20. Ai, 7 não dá para dividir por 20, não é? Então, a gente faz. Coloca o 0, porque daí eu transformo em 70 décimos, tá? E aí, vai ficar 0 vírgula aqui. Então, agora, 70 dividido por 20 são 3. 3 vezes 20 são 60. Sobram 10. Agora, eu coloco mais um 0 aqui e vai ficar 5. 5 vezes 20 é 100. Sobra resto 0 aqui. Então, a fração 7, 20 avos é equivalente ao decimal 0,35. Que eu leio 35 centésimos. Porque eu tenho duas casas decimais aqui, ó. Ok, gente? Tá entendendo? Olha a última aqui agora. Essa daqui, o nosso denominador é 100. Logo, quando eu tenho denominador que são múltiplos de 10, se for 10, 100, 1000, 10.000, sempre eu vou ler assim. Nesse caso, como é 100, eu leio por centésimos. Então, aqui eu tenho 18 centésimos. Aqui, no caso, eu nem precisaria fazer a divisão. Porque eu sei que são 18 centésimos. Olha aqui. Aqui não é 35 centésimos? Não tem duas casas à direita da vírgula? Aqui não é 75 centésimos? Não tem duas casas à direita da vírgula? Então, na hora que eu leio aqui 18 centésimos, eu sei que vai ser duas casas à direita da vírgula. Logo, vai ser 0,18. Será? Tá na dúvida? Vamos fazer a conta de divisão. Então, aqui eu vou dividir. Deixa eu fazer na cor preta, né? 18, vou dividir em 100. E agora, gente? Dá para dividir? Não dá, né? Aí eu vou lá, coloco 0 e 0 vírgula. Quantas vezes o 100 cabe no 180? Uma vez. Uma vez 100, 100. Sobra 80. Acrescento mais um 0. E aí são 8 vezes. 8 vezes 100, 800. Com o resto, 0. O que aconteceu lá? Deu 0,18, que é o que a gente tinha dito. Então, aqui, 0... Vamos fazer em preto, né, Giz? 0,18. Que são nossos 18 centésimos. 18 centésimos. Isso aqui estava prontinho. Era só a gente bater o olho e escrever na forma decimal. Então, só lembrando que aqui eu estou trabalhando com decimal exato. Transformando uma fração em um decimal exato. Tá bom? Agora, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos transformar um decimal exato num número fracionário. Vamos lá? Gente, agora nós vamos transformar, então, um número decimal em uma fração. Como que eu vou fazer? É simples, ó. Primeira coisa que eu vou olhar. Esse número aqui tem quantas casas decimais? Como que eu vou saber quantas casas decimais? Esse 0 está representando 0 unidades, não é? E esse 8 está representando 8 décimos, certo? Então, quer dizer que eu tenho uma casa decimal aqui. Só eu bater o olho, você já sabe. Uma casa decimal. Quando eu tenho, então, ali no número decimal, uma casa decimal, quer dizer que o meu denominador da fração vai ser o 10, certo? E quem vai ficar no numerador? O numerador vai ficar o 8, porque aqui é 0 unidades e aí não vai interferir em nada. Então, quer dizer que 8 décimos é equivalente ao número decimal que eu tenho aqui, que é o 8 décimos, a leitura dele. E aí, dá para simplificar essa fração aqui por algum número? Dá, dá para eu encontrar um número que divide o 8 e o 10, que é o 2, tá? Quanto que dá 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 são 4 e 10 dividido por 2 são 5. Então, gente, se você quiser pensar, ah, mas quer dizer então que se eu dividir 4 por 5 e 8 por 10 vai dar esse resultado? Vai dar esse resultado. Sabe por que vai dar o mesmo resultado? Porque essas frações que eu escrevi aqui são chamadas de frações equivalentes, logo elas têm o mesmo resultado, certo? Esse daqui, gente, o que eu tenho ali? Eu tenho, ó, 0 unidade, eu tenho aqui 5 décimos e 2 centésimos, não é? Logo, eu tenho quantas casas decimais? Sempre eu olho à direita da vírgula, para cá, né, à direita, ó, minha mão para cá. Então, eu tenho 2 casas decimais, ó, tá? Tá? Então, o que eu já sei se eu tenho 2 casas decimais? Que o meu denominador agora vai ser o 100, tá? Porque eu estou falando com 2 casas decimais e eu tenho 2 zeros aqui no denominador, tá bom? E quem vai ficar no numerador? No numerador vai ficar o 52, porque aqui é 0 unidade e não vai interferir em nada. Então, a fração 52 centésimos é esse número decimal aqui. E aí eu pergunto para você, dá para simplificar essa fração aqui? Dá, dá para a gente simplificar essa fração aqui, 52 dá por 4, ó. Dá aí por 4. Se eu dividir 52 por 4, eu vou ter 13. E se eu dividir 100 por 4, eu vou ter 25. Então, quer dizer que a fração 13 e 25 avos é uma fração equivalente a 52 centésimos. E se você quiser aí tirar a prova real e ver se está tudo certo, só dividir 13 por 25, quem que você vai encontrar? Você vai encontrar o 0,52, que é o nosso 52 centésimos. Lembre-se que as frações equivalentes, elas têm o mesmo resultado, tá bom? Aqui, o 2,1, que são dois inteiros, porque aqui eu tenho duas unidades e um décimo. Como que eu vou escrever, então, na forma de fração? Então, eu vou, então, olhar quantos números eu tenho na casa decimal. 1. Na parte decimal, na direita da vírgula, né? Eu tenho uma casa decimal. Logo, meu denominador é 10. E quem é o numerador? É só 1? Igual eu coloquei em todos os outros. Aqui era o 52, coloquei 52. Aqui era o 8, eu coloquei 8. E agora, é só 1 que eu coloco? Não, né, gente? Porque agora eu tenho duas unidades aqui. Então, eu tenho que colocar duas unidades também. Então, vai virar 21. Por que que aqui mesmo eu não coloquei esse zero aqui? Porque era zero. Não vai interferir, né? E aí, será que dá certo? 21 décimos vai voltar no 2,1? Divide, ó. Pega 21, divide por 10. São duas vezes 10, são 20. Sobra 1. Coloco a vírgula e o zero. Que vai dar uma vez, ó. Que dá resto zero, ó. 2,1. Dois inteiros e um décimo, ok? E aqui nesse último? Você já deve estar respondendo aí pra mim, não é? Quantas casas decimais eu tenho aqui, ó? Uma, duas, três. Logo, meu denominador vai ser mil. Porque são três zeros ali. E quem vai no numerador? O 85. Porque aqui é zero, aqui é zero. Não vai interferir. E aí? Eu consigo encontrar uma fração equivalente a ela? Consigo, né? Dá pra dividir por 5. E daí vai... 85 por 5 são 17. Mil dividido por 5 são 200. Então, aqui eu tenho a fração 17, 200, que é equivalente a 85 milésimos. Se você dividir 17 por 200, você vai obter esse número aqui, que são 85 milésimos. Ok, gente? Agora nós vamos fazer o quê? Transformar o número decimal em uma porcentagem. Vamos lá? Gente, agora nós vamos fazer, ó... Transformar de um número decimal para porcentagem. Decimal para porcentagem. Porque você já aprendeu a transformar de uma fração para um decimal. Já viu de decimal para fração. Então, agora nós vamos de decimal para porcentagem. E por último, de porcentagem para decimal, que tá aqui, ó. Ok? Então, como que eu transformo o número decimal em porcentagem? É muito fácil. É só multiplicar por 100. Você vai pegar esse número aqui e multiplicar por 100. Você já assistiu aquela aula na qual eu expliquei como que transforma por... Multiplica por 10, por 100, por 1000 de modo prático, sem montar o algoritmo? Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui pra você o card, tá bom? Então, quando eu multiplico por números que são múltiplos de 10, a vírgula, ela caminha, ela se desloca, ela pula, como você quiser falar. Para a direita. Quantas casas, Giz? Quantos zeros tiver no número que eu tô multiplicando. Como ali eu tô multiplicando por 100, ela vai pular duas casas para a direita. Então, onde ela tava aqui, ó? Ela tava ali do lado do zero. Então, ela vai dar um passo, dois passos. Onde ela vai ficar? Entre o 8 e o 5. Logo, a minha resposta aqui será 8,5%. Certo? Olha que simples que é fazer um número decimal transformar em porcentagem. E agora, esse daqui? Como que vai ficar? Multiplica por 100. Então, você já tá respondendo aí, né? Pula duas casas, ó. Uma, duas. Ela vai ficar entre o 8 e o 6. Logo, eu tenho 28,6%. Ah, não se esqueçam, tá, gente? Que nós temos que colocar o símbolo para representar a porcentagem, tá bom? Aqui. Como que vai ficar? Aqui eu vou multiplicar por 100. Aí, ali, se eu fazer a vírgula pular duas casas, vai faltar. Aí, o que eu faço quando falta o agarismo? Eu coloco o zero. Então, ó. Ela tá aqui. Ela pulou uma. Não tem mais ninguém. Então, quer dizer que eu vou lá e acrescento um zero. Daí, ela pulou duas. Então, quer dizer que vai ficar 430%. Ó, vamos testar de novo. Caso você não tenha entendido muito bem, ó. O número tava 4,3. Não era isso? Vou multiplicar por 100. A vírgula vai andar para a direita. Então, ela pulou uma casa. Daí, chegou aqui, não tinha mais algarismo. Eu fui ali e coloquei um zero, ó. De novo. Uma, duas. Daí, ela ficaria aqui. Como aqui, daí, vai tornar o número inteiro, eu não preciso escrever a vírgula mais. Mas, caso você queira escrever, poderia colocar que ficaria ou 430,0. Mas, aqui, bem comum da gente achar isso daqui, tá? A gente acha sempre um número inteiro, assim, sem a vírgula. Mas, sem problema. Tá bom? Então, olha que fácil que é. Transformar um número decimal em porcentagem. Só multiplicar por 100. E eu não posso esquecer de colocar o símbolo da porcentagem. Certo? Agora, como que eu transformo um número que já tá em porcentagem em decimal? Bom, o que que a gente sabe da porcentagem? Eu sei que esse símbolo aqui significa dividido por 100. Logo, eu sei que 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100. Não é isso? E aí? Aqui eu tenho uma fração. Como que eu jogo agora em decimal? Divido 12 por 100. Quando eu divido por 100, é o processo contrário. Se eu multipliquei por 100, a vírgula foi pra direita. Se eu divido por 100, a vírgula vai para a esquerda. Então, aqui vai ficar 0,12, ó. Porque, como 12 é um número inteiro, a vírgula tá aqui, ó. Não tava aqui no 2? Daí, ela pulou, ó. Uma, duas, ó. Ela ficou aqui. E aí, eu acrescentei o algarismo zero. Então, bem tranquilo de fazer, ó. Ó, e tem duas casas decimais. Aqui é 100. Bem tranquilo. E essa daqui, então, já dá pra fazer de cabeça? 90%. É a mesma coisa, então, que 90 sobre 100. Divide 90 por 100. Aí, a vírgula vai pular duas casas, que vai dar 0,90. Mas eu preciso escrever aquele... O zero aqui no final, depois o 9? Não. Eu posso simplesmente escrever... Epa, acabou a tinta. Ou 0,9 só. Não preciso escrever esse zero aqui, ó. Posso omitir. Tá bom? E aqui, por último, então, 21%. Eu tenho 21 dividido por 100. E 21 dividido por 100 é a mesma coisa que o decimal. 0,21, ó. Que a vírgula estaria aqui. Ela pulou uma, duas. Ela vem depois do zero. Ah. Entre dois e o zero, ó. Uma, duas casas. Então, eu tenho 0,21. Ó, gente. Então, essa aula foi, assim, um resumo pra você. Porque quando nós formos estudar porcentagem, tá? O conceito de porcentagem, vai utilizar muito essas transformações de número decimal pra fração, de fração, para porcentagem. Enfim. Vai ter muitas relações aqui. Então, por isso que é preciso você assistir essa aula pra você ter um bom desempenho na aula de porcentagem. Ok? E se você gostou da aula, vou pedir duas coisas pra você. Como eu já pedi no começo da aula. Se inscreve no canal da Giz, caso você não seja inscrito. E deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.